O Ropson de Lázaro e você está aí? Cadê? É o 1, 2, 3 que você comprou a passagem do cara? O que que tá acontecendo? Não, não, sem esse tipo de brincadeira aí não, tem bastante gente prejudicada aí, mas é o seguinte, um abraço pra você, Mauro, ET, pra todo mundo que curte o show de bola, o Mauro conhece bem quem tomou um baile da 1, 2, 3. O negócio é o seguinte, o Samaris, Andréa Samaris, o grego novo reforço do Curitiba, ele era pra ter chegado 9 horas da manhã aqui em Curitiba, mas teve um problema na conexão dele em São Paulo e ele só vai chegar por volta das 2h10 da tarde. É a previsão ali pra daqui a pouquinho, que tá ali no placar eletrônico aqui do aeroporto Afonso Pena, mas em mais uns 15 minutos deve desembarcar aqui o avião que tá trazendo o Andréa Samaris aqui pra Curitiba. Reforço importante, 34 anos, jogou muito tempo no Benfica, uma das maiores equipes lá de Portugal, ultimamente tava no Rio Ave de Portugal, disputou a Copa de 2014 aqui no Brasil, pelo país dele, a Grécia, fez até um gol durante a campanha contra a costa do Marfim, então Andréa Samaris é mais um reforço do Curitiba, desembarca daqui a pouquinho aqui no aeroporto internacional Afonso Pena e São José dos Pinhais. Pera, pera, pera aí, Robson de Lázaro e continua aqui na tela porque é o seguinte, né? Sabe aquele jogo São Paulo e Curitiba do fim de semana? Não! Não, né dela? Não vai ter. Não vai ter. Foi oficialmente adiado hoje pela manhã, chamava a atenção até de muita gente que domingo tem o clássico Corinthians e Palmeiras em São Paulo, tem uma outra série de eventos, show lá no circuito de Interlagos pra mais de 100 mil pessoas e tava marcado pra domingo à noite São Paulo e Curitiba no Morumbi. Aí o Ministério Público de São Paulo desde ontem começou a cogitar, algum evento vai ter que ser adiado, porque falta de segurança, questão de deslocamento das pessoas pela cidade e acabaram escolhendo o jogo. São Paulo e Curitiba foi adiado oficialmente hoje pela manhã, só dois dias antes da partida, foi adiado São Paulo e Curitiba pro dia 27 de setembro. Então esse jogo do fim de semana entre São Paulo e Coxa não vai acontecer por questões de segurança, recomendação do Ministério Público de São Paulo foi adiado, o Coxa só volta a campo no dia 14, depois a data FIFA contra o Bahia no Couto Pereira.